Estamos com o Tiago Santos, que é o grande vencedor do prémio Arquivo.pt 2022, primeiro classificado. Tiago, antes de mais, qual é a sensação de receber este prémio? É uma sensação muito boa, um reconhecimento do trabalho que tive, mas também foi tentar honrar todo o trabalho que já está feito, da parte toda a equipa do Arquivo.pt, que tem todo este trabalho, que já agrega páginas desde 1996 e que dá um grande contributo para a apresuração do nosso património digital. E também a minha parte é apenas um pequeno contributo para tornar esse património um pouco mais visível. E falando precisamente dessa solução, em traços gerais, como é que podes escrever de facto o trabalho que foi apresentado? O meu trabalho foi conjugar os dados do parlamento.pt com as páginas arquivadas pelo Arquivo, fazendo pesquisas de todos os intervenientes na Assembleia da República desde 1996, a data em que o Arquivo começa a agregar essas páginas, com nomes de todos os intervenientes, todos os deputados e todos os partidos, e construir basicamente um site, que é um diretório, em que mostra a informação e organiza a informação de acordo com estes intervenientes, quer a nível do partido político, quer a nível individual de cada um dos deputados. Depois deste momento de culminar, como disse, o trabalho realizado, o que é que se pode seguir do ponto de vista da evolução deste trabalho e que papel é que este prémio também poderá ter nessa mesma evolução? O trabalho é indefinido no tempo, e espero também, se alguém puder colaborar comigo, estou sempre disposto a ter colaborações, porque o trabalho do Arquivo continua todos os dias, requer páginas todos os dias, o Parlamento também infelizmente continua a funcionar, por isso nos próximos conjuntos de dados lançados pelo Arquivo.pt, o site será atualizado com esse conjunto de dados e também com os novos intervenientes da Assembleia da República e o trabalho continuará desse ponto de vista. Poderá ter impacto, ou poderá ser importante, acho que, especialmente para quem estuda a opinião e também quem quer saber a opinião na internet relativamente a essa parte tão importante da nossa vida coletiva, que é a vida que se passou no Parlamento e os intervenientes políticos, e acho que poderão ter um vislumbre disso investigando o que nós conseguimos recolher e estudando e fazendo casos de estudo sobre intervenientes, sobre partidos, estudar a opinião ao longo, pelo menos desde 1996, eu acho que são exemplos que podem ser interessantes para investigadores de ciência política, de comunicação, mas também para o cidadão comum, entre aspas, que tenha interesse nesse tipo de temática. Muito obrigado pelo seu tempo e muito parabéns. Obrigado eu.